Oh, olha o Duda E valeu por você ser quem você é Agradeço a Deus por você ser essa mulher Obrigado e valeu amor Tantas brigas e dificuldades a gente sofreu E com a gente não tem baixo astral A gente junto tudo é surreal Eu e você é fora do normal E a gente junto tudo é surreal Eu e você vivendo na moral Eu e você é fora do normal E valeu amor, valeu demais Por você entrar na minha vida e não sair jamais E valeu amor, valeu demais Obrigado por entrar na minha vida Eu não te deixo jamais Olha o Duda E valeu por você ser quem você é Agradeço a Deus por você ser essa mulher Obrigado e valeu amor Tantas brigas e dificuldades a gente sofreu E com a gente não tem baixo astral A gente junto tudo é surreal A gente junto tudo é surreal Eu e você é fora do normal E a gente junto tudo é surreal Eu e você vivendo na moral Eu e você é fora do normal E valeu amor, valeu demais Por você entrar na minha vida Por você entrar na minha vida e não sair jamais E valeu amor, valeu demais Obrigado por entrar na minha vida e não te deixo jamais Olha o Duda No batidão Giovanni no beat E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto